É extraordinário que se consiga manter padrões de qualidade e de reconhecimento público ao mesmo tempo que se cresce muito. Eu propus à variação da Câmara Municipal do Porto que, coincidindo com a atribuição deste prémio, fosse atribuída a medalha de mérito da cidade, Grau Ouro, ao doutor Fernando Vieira, diretor deste aeroporto, em sinal de reconhecimento por tudo aquilo que ele tem feito. E acredito que este prémio, independentemente de reconhecer uma individualidade de prestígio, que com muitas vezes discreto, mas que está sempre atento a tudo o que aqui se passa, que passa aqui os dias, é também um reconhecimento para todos aqueles que aqui trabalham. Este ano, mais uma vez, o aeroporto do Porto foi consagrado, não apenas como um dos top 3 aeroportos em escala absoluta europeia, como foi galardoado como o melhor aeroporto na sua dimensão, entre os 5 e os 15 milhões. Neste período de 2006 a 2016, apenas 17 aeroportos europeus conseguiam alguma vez situar-se no top 3, portanto, no pódio do ACI. Desses 17 aeroportos, apenas 4 conseguiram estar pelo menos 5 vezes nesse pódio. Sendo certo que dois deles, com 5 presenças, Moscovo e Malta, apenas superados por dois aeroportos. Zorique, com 8 presenças nessa escala e o líder incontestado, o aeroporto Sacaneiro, com 10 presenças nestes 11 anos. Celebramos a dinâmica de um país e de uma região que tem liderado essa transformação positiva do país nos últimos tempos, em particular no último ano, com mais crescimento económico, com mais turismo, com mais exportações. A região norte tem sido, uma vez mais, o motor dessa recuperação. O porto, em particular, tem sido um eixo fundamental, um polo fundamental da aceleração, sem paralelo no passado, do nosso turismo. O aeroporto do porto, uma vez mais, suportou, mas também criou dinâmica exatamente para este desenvolvimento económico que está a acontecer em toda a região. O aeroporto do porto, um polo fundamental da aceleração, sem paralelo. Obrigado.